A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Os adversários pra ele não serão em 30 segundos A CIDADE NO BRASIL Eu vou resolver os assuntos pessoalmente Entendido Mas abrirei uma exceção A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Calma O que é ele? Preciso de cura! 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 Os adversários estão atacando! Sinta meu toque! Agrupem-se comigo! Juntem-se a mim! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Siga seu caminho! Eu vou ver os extremistas. Eu te trairei! Sinta meu toque! Seu envolvimento em minha pesquisa já não é mais necessário. Preciso de cura! Agrupem-se! Juntem-se a mim! Agrupem-se aqui! Localizei o inimigo! Juntem-se a mim! Juntem-se a mim! O Rei Morro! Cente seu envolvimento! Sinta meu toque! Um tiro! Preciso de cura! Fui distaura! Uh! Oh! O que é isso? Não estou curando. Subiu! Minha vontade! Livre! Mulher! Cale, double hold! Cale, serva! Cale! Preciso de supermercado! Erro. Puxa! Come on! Tati. Você parece necessitar a chuva. O poder da destruição. Minha organização é tão concretíssima. Abra um fogo! Faltam 60 segundos. Obrigada. Talvez uma nova metodologia seja necessária. O poder da destruição. Calma sua velha. Certo. Qual está a ajuda de trabalho? Uma duração. Você pode construir sua velha? O poder da destruição. Olha a ideia do caça. Não mudou. Ah! sobre isso. Meus servos nunca morrem. É a vitória. Jogada da partida. Sinto perro do perro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL